Escolher a pessoa com quem você quer dividir sua vida é uma das decisões mais importantes que qualquer um pode fazer, sempre. Porque quando dá errado, deixa sua vida assim. E às vezes, às vezes você nem nota. Até acordar na manhã e perceber que anos se passaram. Nós dois sabemos o que é isso, Alex. A sua amizade trouxe um colorido novo à minha vida e esteve presente nos momentos mais importantes. E eu sou a pessoa mais soltura do mundo por essa dádiva. Espero ter sabido dar valor. Mas talvez não tenha dado, porque às vezes você não vê que a melhor coisa que já lhe aconteceu está ali, bem debaixo do seu nariz. Mas tudo bem também. É, tudo bem. Porque eu percebi que não importa onde esteja. O que esteja fazendo, com quem esteja, eu vou sempre, com toda a força, verdadeiramente, completamente, amar você.